O setor de tributação da Prefeitura de Pato Branco terá novidades já a partir da próxima segunda-feira. A mudança realizada através de um decreto assinada pelo chefe do Executivo afeta o imposto cobrado na hora de transferir o imóvel. A reunião realizada no gabinete do prefeito Robson Cantu reuniu profissionais que atuam no setor imobiliário aqui da cidade. A novidade permite o parcelamento em até 10 vezes do ITBI, valor de 2% do imóvel que é cobrado na hora da transferência deste documento. No entanto, a emissão da certidão para registro imobiliário na matrícula poderá ser emitido somente após a quitação do parcelamento. Para o prefeito, a iniciativa deve desburocratizar os serviços municipais. Acho que a Prefeitura não pode ser um obstáculo para o futuro e nenhum obstáculo para o desenvolvimento da nossa cidade. Você está dando a oportunidade da pessoa vir aqui, ter o direito de parcelar o seu ITBI e ela ter um acesso maior nessa agilizar a sua compra de uma casa. Muitas pessoas vinham aqui e falavam para mim, Robson, não tem como parcelar o ITBI. Nós, juridicamente, vamos atrás, conseguimos ir a essa brecha e estamos parcelando, dando oportunidade ao povo ter essa chance de ter a sua casa. Além de facilitar o pagamento, o parcelamento irá incentivar a regulamentação das transações e aquecer os negócios imobiliários. As parcelas deverão respeitar o limite de valor mínimo, que não poderá ser inferior a quatro unidades fiscais municipais, valor em torno de R$ 200. Se escolhe quantas parcelas você quer, vai dar uma facilidade para a pessoa, porque o que a gente está vendo? Muitas pessoas estão comprando, não têm dinheiro para pagar o ITBI e deixam aquela escritura na gaveta. Nós queremos reagilizar e isso que nós temos que fazer, pensar num pato branco do futuro.